Olá pessoal, você que tem vontade de aprender a tocar violão, deixa eu te falar uma coisa. Dedilhar, fazer batidas, fazer os campos harmônicos, é isso que ensina você, é isso que faz você tocar. Realize o seu sonho com o curso simplificado que eu fiz, começando do zero até você tocar na noite, se você quiser. Tá bom? Lá você vai aprender a mudar o acorde na hora certa, afinar a sua voz, mudar o tom da música, os campos harmônicos, técnica para fazer as pestanas, tá? Você vai aprender a afinar seu violão, aprender o que é cifra, tudo isso você vai aprender nesse primeiro curso. O segundo curso, 50 batidas e mais shape de escala pentatônica, pra você fazer futuramente seus solos, tá bom? Então veja bem, como é que você compra isso? Na descrição do vídeo você compra no cartão de crédito ou no boleto bancário. No WhatsApp você compra transferência ou depósito. E lá no WhatsApp eu te dou todas as informações que você necessita sobre o material, como comprar e como receber no mesmo dia. O terceiro curso, muito importante, por quê? Porque nele traz exercício de batida, pra você pegar as batidas com facilidade, o exercício certinho pra ela. O exercício de dedilhado. Traz o exercício dos campos harmônicos, pra exercitar o teu ouvido, tá? Mostrando como você mudar o acorde na hora certinha, educando o seu ouvido pra tocar sem cifra, na hora que você quiser, tá bom? E outra, se você quiser comprar, montar teu repertório, você vai comprar pelo WhatsApp também, você vai comprar pastas de 30 músicas cifradas com vídeo de batida e pastas de 50 músicas, de 60 músicas cifradas com vídeo de batidas também. É só entrar no WhatsApp e pegar informações. Agora, pra comprar no boleto ou no cartão de crédito, é na descrição do vídeo. Você aprende independente de idade. Não existe essa de idade. Você aprende, tá bom? É tudo simplificado, todo em vídeo. O curso é todo em vídeo. Todos os três cursos, ok? Então, fica à vontade. Pega o WhatsApp, manda o ok. Eu lhe mando todas as informações e você vai ver como é fácil comprar e como é fácil aprender. Tocar a primeira música na primeira semana. É isso aí. Valeu. Olá, pessoal. Vou passar hoje pra vocês aqui umas batidas muito chiques, muito top. Batidas que você vai tocar centenas de canções. Agora, que canção você vai tocar com essas batidas? Você vai tocar modão sertanejo, você vai tocar sertanejo romântico, você vai tocar música clássica sertanejo. É mais pra modão e clássico. É 100%. Tem alguns românticos? Tem. Tem até os mais atual? Tem. Mas modão e clássico sertanejo é 100%. Agora, o interessante disso aqui é que eu vou revelar pra vocês o segredo. Exatamente a chavezinha, a mágica de como você detectar a batida mais fácil, de você pegar essa batida mais fácil, de você aprender ela com mais facilidade. Por quê? Porque eu vou deixar aqui uma forma de movimento, outra forma de movimento e outra forma de movimento. Você vai se encaixar em uma dessas três. Uma dessas três, você vai ter muita facilidade pra fazer. Pode ter certeza. E na outra batida, que são duas que eu vou deixar aqui, vou fazer da mesma forma. Eu vou fazer três movimentos. O primeiro, o segundo e o terceiro. E você vai experimentar um dos três e em um dos três você vai se adaptar com mais facilidade. Ou seja, é aquela coisa, tipo aqueles bingos que você tem quatro chances de ganhar. Não tem? É mais possibilidade. Do mesmo jeito, se eu pego uma batida e deixo três desenhos de movimento pra essa batida, o que eu tô fazendo? Eu não tô dizendo pra você pegar os três de uma vez. Eu tô dizendo pra você pegar um. Porque depois que você pega um, aquele que é mais fácil pra você, fica muito tranquilo pra você passar pra outro. Entendeu? Então fica maravilhoso. Não fica complicado. E eu vou facilitar isso pra vocês aqui. Tá bom? Você vai assistir com atenção. Não precisa fazer tantas repetições. Basta você assistir esse vídeo todo. Né? Você deixa o seu comentário sobre o que você achou da aula. Eu preciso, pessoal, dos comentários de vocês. Vocês têm que dizer pra mim o que você achou da aula. E que eu achei assim, assim, tô pegando, não tô. Quantas vezes eu tenho que treinar? Faz sua pergunta no comentário. Tá bom? Se você quiser me seguir no Instagram, me segue no Instagram. Tá aí na descrição. Se você quiser comprar cursos, né? O 01, o 02 e o 03. Na descrição compra no cartão ou boleto. No Zap compra transferência ou depósito. E também tem os repertório. São músicas cifradas com vídeo de batida. Também compra pelo Zap. Isso é tranquilo. Isso aqui é o mechão que eu tenho que fazer em todo vídeo. É o jeito, né? Essas cordinhas aqui custam R$50 cada um. Só que é R$150. Mais um ali, R$200 só de corda. Quando vai se comprar um afinador, que eu não comprei pra aquele que escolheu um pouco, você vai mandar arrumar um negócio desse, é R$100 cada coisinha. Então, gente, tem interessante, tem manutenção, né? Tá? Uma flanelinha, um óleozinho pra limpar, o óleozinho de botar aqui. Gente, tem, tudo tem. Um computador pra fazer isso pra vocês, pra enviar, um celular pra filmar. Por aí vai. Pessoal, analise bem. Olha, seguinte. Primeira coisa que você tem que fazer é sentir que batida a música tem. Eu vou dar um exemplo pra você. Se você ouviu uma música aqui, ó. Quantas vezes o Senhor falou contigo Fiz sempre o caminho a seguir Quantas vezes o Senhor falou contigo Perceba batida Mostrando os lugares onde ir Isso aqui, você tem que ter a percepção que isso aqui é um boleiro. Se você ouvir É uma balada. Então, você tem que sentir a batida. Se você ouvir É uma falsa, né? Se você ouvir É uma barada. Se você ouvir É um boleiro sertanejo Se você ouvir É um rock A batida de rock Usada nas músicas Que eu vou dar na lista Se você ouvir Outro rock Se você ouvir É uma batida pop rock, né? Outra Então, você primeiro sente a canção. Para você fazer isso Você seleciona uma música tipo Vou dar só um exemplo Tipo Indiferença Gerradriani Aí você seleciona também Sábado José Augusto Eu estou dando só uma dica aqui A música A distância Roberto Carlos Tá Aí você escuta Aí você escuta A chalana Tocando em frente Encosta sua cabecinha no ombro E chora E veja a diferença De batida Aí você escuta Ela é demais Requiem Uma louca Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Você escuta A música A página de amigo Você escuta A música Temporal De amor Você vai perceber As batidas Você escuta Não aprender Vê essa percepção Quando escutar a música Tá bom Primeiro Eu vou te passar O seguinte movimento Olha Você vai fazer o seguinte O teu polegar Ele vai descer Nas cordas Vou fazer assim Pra você pegar mesmo O teu polegar desce Sobe o indicador Aí sobe E desce o polegar Olha esse movimento O quanto que é fácil O teu polegar desceu Subiu o indicador E agora Desce Outro indicador E desce o polegar Na verdade não é desce É sobe É assim O polegar desceu É que eu desenhei aqui No caderno Estão todas desenhadas aqui Eu desenho E depois passo pra vocês Então quando eu tô passando pra vocês Eu tô aprendendo também O movimento que eu mesmo fiz Desci Subi Agora subo E desço Ó Tá vendo Bom Existe um segredo aqui Qual é o segredo Tá aqui ó Ó Vou te mostrar agora o segredo Se você fizer esse movimento Assim ó Não te parece uma batida Mas se você fizer É o mesmo movimento Mas já apareceu a batida Mas se eu fizer Ela já mudou um pouco Porque eu fiz bem ligado Então o segredo é Tá aqui ó Desceu Sobe Aí tem um descanso Ó Tá vendo que eu descansei Ó Parei Os dedos reposaram Eu desci o polegar Subi o indicador Eu parei Aí puxo Junti Pertinho do outro Puxou Desceu Não tem uma distância Não Então eu fico É só treinar isso Treina com paciência Agora Um outro movimento Que você pode fazer é Desci o polegar Desço dois E desço esse ó E de novo Você percebe aqui ó Você percebe Que tem um intervalo De novo Você desceu Bateu Descansou Aí Quando eu afasto a mão Eu tô querendo te mostrar O descanso A distância Que o dedo sai Pro repouso Para poder voltar Olha Então ó Repouso Repouso Tá Você pode também Fazer o seguinte Desce Sobe e desce Sobe e desce Ó Tá aqui ó Primeiro eu fiz Depois eu fiz E agora eu tô fazendo Desceu o polegar Subiu e desceu Subiu e desceu Com a palheta É o mesmo movimento Não muda nada Você pode usar a palheta Da mesma forma Tá Desceu uma palheta Sobe e desce Pode usar a palheta No mesmo movimento Dos dedos Que eu faço É o mesmo movimento Da palheta Então desceu o polegar Subiu e desceu Subiu e desceu Bom Essa é uma das batidas Que você pode pegar Aqui Para tocar Esses modão Chonato Que eu te falei Modão sertanejo Clássico sertanejo Você vai tocar Com essas batidas Essas duas batidas Que deixei aqui Se você percebe Aquela música Viajando pra Mato Grosso Aparecida do Tabuá Viajando pra Mato Grosso Aparecida do Tabuá Com essa aqui A loira do Tabuá Agora a última Que eu te deixei É uma guarânia Você desceu Tá vendo Da guarânia E essa É uma base da Polca Paraguaia Tá Então veja bem Com esses movimentos Que te deixei aqui Com essas duas batidas Você vai tocar Você vai tocar Modão Sertanejo Tá bom Deixa eu botar aqui Bom Agora o que acontece Eu vou fazer o seguinte Você vai Assistir esse vídeo Treinar Se inscrever No canal Deixar o teu comentário Eu espero que vocês gostem Desse ensinamento E que você leve a sério A tua aprendizagem Como eu estou levando a sério Em passar pra vocês Os mistérios As mágicas Das batidas Obrigado Um abraço